Amém Agora e na hora de nossa morte Amém Maria, cheia de graça Seu rei ao convosco Benditação e fóreo entre as mulheres Benditação e fóreo entre as mulheres Benditação e fóreo entre os vós Vem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orgai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Seu rei ao convosco Benditação e fóreo entre as mulheres Benditação e fóreo entre os vós Benditação e fóreo entre os vós Santa Maria, Mãe de Deus Orgai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Seu rei ao convosco Benditação e fóreo entre as mulheres Benditação e fóreo entre os vós Vem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orgai por nós, pecadores Orgai na hora de nossa morte Amém Filho do Espírito Santo Como era do princípio Por de sempre Amém E nos perdoarmos Livrando por cor de perna Para dar uma dor para o céu Segure principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia Orgai por nós, pecadores Orgai por nós e abençoe a família do mundo inteiro Amém Então, com a bondade Que te confio e confio e confio em verdade Incluído-se cegamente em toda situação Mãe do filho da proteção Amém 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 Ele aprendeu em um texto, em católico. Tales, como é que surgiu a oração da Ave Maria? Você falou que o Pai Nosso está em Lucas e Mateus, e a primeira página da Ave Maria está em Lucas, e eu creio em Pai Gênesis. Salve a Rainha! Começou no ano de 1050, com o quadro de Nossa Senhora, com o quadro de um frágil chamado Hermanos Contrácidos. No ano de 1050, a Europa passava por uma peste. Muita coisa ruim naquela região. Aí esse frágil, a quente do fraco, 26 anos, foi o quadro na parede e o quadro disse assim, de Nossa Senhora, esperança nossa. Aí ele começou a confiar o nosso restaurante. E nós, católicos, somos privilegiados porque nós temos o Pai e as Misericórdias, né? É Jesus. E temos a Mãe da Misericórdias, que é Maria, nenhuma outra religião, mas só nós. Porque nós respeitamos a Mãe de Deus. O que que eu falei? Nós vivemos o quadro quando a Mãe tem uma Pai e a Mãe, e nós formamos a Mãe de Jesus, que é a Mãe do Teu. Assim surgiu a oração de Salve a Mãe. Vamos nos consagrar, cantando a consagração do músculo aí, só tem profissional. uma é da Pai e a Pai e a Pai e a Mãe do Teu. Uma é da Pai e a 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 Pai, E em provar a minha devoção Que hoje custou meu coração Que hoje custou meu coração Consaga a voz, meus olhos, meus ouvidos Minha boca, todo o que sou Desejo que a voz quer que está E como para eu amo Falar e defender-me Como filho em propriedade Em vossa bênção Como filho em propriedade Em vossa bênção Viva mãe rainha Viva! 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 Antes da vencer de nada Tem algum aviso aí? Frank, tem algum aviso? Viva!